Hoje, em 2 minutos de química, iremos falar sobre a L-carnitina e como ela atua no nosso organismo. L-carnitina é um nutriente produzido para o nosso corpo a partir da lisina e da metionina. E nossa dieta está presente nas carnes, principalmente na de carneira e no leite. Muitas pessoas quando começam a dieta ou a praticar exercícios com a finalidade de perder gordura corporal, tendem a utilizar suplementos alimentares e a L-carnitina é o dos mais procurados para esse fim. Sua principal função é transportar os graxos, ou seja, a gordura, para dentro das mitocôndrias. Estas estruturas são responsáveis pela produção de energia das células. Assim, você irá utilizar como fonte primária de energia a gordura, e não o glicogênio muscular. Isso quer dizer que, em teoria, você irá queimar gordura mais rápido. Além disso, a L-carnitina reduz em aproximadamente 50% a constação de ácido lático nas células musculares, o que significa menos dor muscular após exercícios intensos. Outro benefício da L-carnitina é que ela aumenta os níveis de HDL, que é o colesterol bom, e melhora a circulação de testosterona no organismo. A deficiência de carnitina no organismo pode levar a hepatite. Entretanto, nem tudo são flores nessa história. Uma coisa é aumentar a concentração de L-carnitina no sangue, outra é a concentração no tecido muscular. O corpo absorve entre 54% e 87% da L-carnitina na dieta, já a L-carnitina na suplementação somente é absorvida entre 14% e 18%. O resto é degradado por micro-organismos no intestino grosso. Estudos comprovam que a suplementação com L-carnitina é somente efetiva após no mínimo 3 semanas de uso, então não esperem um resultado imediato dessa substância. Bom, por hoje é isso, qualquer dúvida ou pergunta pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo.